Com o objetivo de atrair mais jovens, o Exército lançou esta sexta-feira um spot de divulgação nas suas redes sociais. De forma a atrair o público-alvo para o recrutamento, convida os mais jovens a ultrapassar um novo desafio, neste caso real que os faça crescer pessoal e profissionalmente. O Exército quer recrutar mais jovens e, para isso, criou um spot de divulgação nas suas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, para chegar mais facilmente ao seu público-alvo. Divulgou um vídeo, Exército Português, um desafio real, procurando apresentar uma imagem moderna e adaptada a uma geração que é muito ligada às tecnologias. As publicações retratam a vida militar e procuram esclarecer as dúvidas mais comuns que são enviadas para os canais disponíveis para tentar elucidar os candidatos. As categorias a concurso são o de oficial, sargento e praça. A estrutura de recrutamento do Exército dispõe de uma equipa que interage com os jovens através do WhatsApp, Instagram, Facebook, telefone e e-mail. Em 2021, a plataforma preferida dos jovens para estas interações foi o WhatsApp, tendo recebido cerca de 4.400 mensagens. Para além das redes sociais, o recrutamento do Exército disponibiliza uma app para iOS e Android. Em 2021, as apps contaram como um canal de comunicação, sumando 4.765 downloads.